A audiência do Papa acabou e a praça está muito cheia, minha gente. Olha isso. Ah, é tão bom. Muito cheio. Ah, pra quem não sabe, a Basílica fica fechada enquanto está tendo a audiência. Então, a Basílica acabou a audiência agora e vai abrir, tipo, daqui uma horinha, até sair todo esse povo da praça, organizar tudo e depois eles abrem. Ah, então não dá pra visitar a Basílica de manhã nesse dia, quarta-feira.